Esse é o novo jogo aqui da nossa loja, o jogo Picolé dos Números. Ele é um jogo super legal para trabalhar com as quatro operações da matemática. Então, ela vem aqui, os dois dados, com todos os sinais, o mais, o menos, o igual, o dividir e o vezes. E aqui dentro vem 40 Picolés, tá bom? São quatro cores, do zero ao nove. E assim a criança consegue fazer diferentes continhas, tá bom? Então, é um jogo super divertido, colorido, que vai ajudar nas continhas, a iniciar as continhas com as crianças. Essa atividade, podem estar utilizando esse jogo com as crianças a partir de cinco anos, lá no Ensino Infantil 1, Ensino Infantil 2, tá bom? Então, você vai utilizar os números dos Picolés para fazer as continhas aqui, tá bom? Então, eu vou demonstrar para vocês como que funciona. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. E se você tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição. Então, são diferentes formas de se trabalhar esse jogo, né? Os dados, por terem vários sinais, é para você trabalhar várias contas, né? O mais, o dividir, o menos, vezes e o igual, tá? E no outro dado também. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição desse jogo super legal. Até mais!